Vacinação protege as crianças Vacinação salva vidas de montão Agora é pra sarampo e covid Vamos todos entrar nessa proteção A vacinação infantil é fundamental para proteger nossas crianças De seis meses a cinco anos incompletos, vacina contra o sarampo De cinco a onze anos, vacina contra a covid Covid são duas doses, viu gente? Tchau